Fevereiro Laranja, mês de conscientização e combate à leucemia. A leucemia é um câncer que afeta os glóbulos brancos. Sua principal característica é a formação de células doentes na medula óssea. Entre os sintomas estão palidez, cansaço e hemorragia. Com um diagnóstico precoce e um transplante de medula óssea, há tratamento. Procure um hemonúcleo. Ajude quem precisa. Seja um doador. Fevereiro Laranja. Apoio. Rede Selinalta. Apoio.